Terceiro lugar no juvenil, segundo lugar geral e primeiro colocado na categoria júnior-sênior. Foi o resultado azulino disputando o norte-nordeste com 24 nadadores. Individualmente, Eduardo Santos foi o maior destaque. Cinco medalhas de ouro, uma nos 50 metros peito, uma nos sem peito, uma nos 50 livre e duas nos revezamentos, quatro por 50 livre e quatro por 50 medley. Sem falar no troféu índice técnico, mas sempre tem um resultado que é o preferido. Os 500 metros peitos são minhas principais provas, provas que eu venho disputando todos os brasileiros e graças a Deus consegui levar a medalha lá e o troféu graças a prova de 50 metros peito. Marina Malheiro também foi ouro nos 100 metros costas e nos 400 livre. Nos 400 livre é a maior superação, bicampeonato em uma prova de meio fundo, que está se tornando a especialidade da atleta. Até agora essa experiência está dando certo e a gente está tentando fixar essa prova até ano que vem, visando os outros campeonatos mais importantes. Marcela Salgado teve um ouro nos 50 metros costas e uma convocação para a seleção brasileira estudantil que vai disputar o sul-americano. A competição será em dezembro, só falta definir as provas que vai nadar. Esta agora é a expectativa, pois quem indica é a Confederação Brasileira. Eu espero que eles escolham as provas de costas, os 100 e 50. Eu espero que eu fique no revezamento e nos 50 borboletas para conseguir um bom resultado. e eles escolheram o boleto. OK. Obrigado.